E como você sabe, a NR35 mudou e a gente está nessa série de vídeos falando dessa alteração. Vamos falar agora sobre o Sistema de Proteção Contra Quedas, ou SPQ. Vamos tratar esse assunto, vamos entender o que é um Sistema de Proteção Contra Quedas. Vamos entender que algumas das nomenclaturas que foram dadas nessa nova versão são ímpares, é a primeira vez que a gente tem essa nomenclatura, como por exemplo o Sistema de Proteção Contra Quedas Coletivo, o SPQC. Falaremos mais disso nesse vídeo, fica aqui comigo, papel e caneta na mão, e vamos descomplicar esse NR35 aí, bora! Então, dando início aqui, a gente traz o Sistema de Proteção Contra Quedas e os itens específicos que a NR35 coloca lá. Então, é obrigatória a utilização do Sistema de Proteção Contra Quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Então, se você consegue evitar o trabalho em altura, está tudo bem. Se você não consegue, você precisa ter um Sistema de Proteção de Quedas. Esse sistema pode ser um síntoma, um talabate, uma corda, associado a um ponto de ancoragem sempre. E ele tem alguns requisitos. Então, o que eu tenho que ter? Esse SPQ deve ter o quê? Ser adequado à tarefa a ser executada. Ou seja, você, profissional de segurança de trabalho, não pode chegar lá, pegar uma corda e dois mosquetões e entregar na mão de um trabalhador e falar, monta a linha de vida lá. Não! Até porque o Sistema de Proteção Contra Quedas, ele deve ser montado por um profissional qualificado ou habilitado. Se você me acompanha aqui e estava nos vídeos anteriores, você sabe que isso é o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança de trabalho. Então, montagem de linha de vida, que é um Sistema de Proteção Contra Quedas, não é uma atividade para ser executada por um trabalhador que tem o treinamento de NR35. Não é. O treinamento de NR35 vai capacitar esse trabalhador para executar a atividade de trabalho em altura, não montar a linha de vida, que é uma atividade, repito, que deve ser executada por um profissional qualificado ou habilitado. E ainda assim, dependendo das circunstâncias, somente por um profissional habilitado, que seria um engenheiro, porque existe a necessidade de um recolhimento de uma RT, onde esse profissional se responsabiliza de forma legal junto ao conselho de classe, que é o CREA, por essa linha de vida, muitas vezes permanente nesse cenário. Então, é importante entender todo esse contexto aí. B, ser selecionado de acordo com a análise de risco. Aqui fica outro ponto. Volta a imagem aqui para mim. Por quê? A análise de risco, muitas vezes, ela é negligenciada. O cidadão, ele faz análise de risco, no português, claro que, você me perdoa, nas coxas. Aquela coisa feita, muitas vezes, o profissional de segurança faz na sala de aula, na sala dele. A permissão, ele não vai nem no campo olhar. E muitas vezes, dentro da permissão de trabalho, está contemplando a análise de risco ali no formulário. O que é análise de risco? Relembrando, probabilidade de algo acontecer versus a severidade ou gravidade quando acontece. Então, eu tenho que pensar em quais são as possibilidades. Qual a gravidade? Aí, eu faço análise de risco. Enxergo qual é o maior risco, qual o risco potencial. Eu falo, tá. Agora, eu vou selecionar meu EPI aqui adequado, que pode ser também uma parte do sistema de proteção contra quedas. O SPQ. Não é chegar dando cinto para as pessoas. Ó, tá aqui o seu cinto, tá aqui. Não é isso. Não é isso que a norma pede. Não é isso que a gente vai precisar fazer para a gente continuar avançando na segurança do trabalho. É mais do que isso. É de análise de risco bem feita e profissionais engajados nesse mesmo propósito, que é cuidar da vida das pessoas. Nesse caso, claro, os trabalhadores. Ser selecionado por um profissional qualificado ou legalmente habilitado. Deixa eu voltar para vocês aqui acompanhar comigo. Estou aqui no item C. Então, ser selecionado por um profissional qualificado. TST, amigo. Técnico de segurança do trabalho. Ou legalmente habilitado. Engenheiro de segurança do trabalho. Essas pessoas que vão selecionar esse sistema de proteção. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quanto de uma queda. Quando, né, de uma queda. Então, eu tenho que ter um ponto de ancoragem coerente. Não adianta, né? A gente que já trabalha aí há bastante tempo. Muitas vezes a gente se depara com cenários que não tem o menor sentido. O cara sobe numa escadinha, pega o telabarte dele e ancora na eletrocália, por exemplo. Para quem não conhece, é ali onde suporta os fios, por exemplo, numa indústria. E, pô, mas aquilo não é para isso, amigo. Você está até criando um risco adicional. De choque, por exemplo. De você cair e essa eletrocália cair junto com você. Então, assim, tem que ter um ponto de ancoragem coerente. Se você tiver dúvida, se você for o trabalhador, procura o profissional técnico de grande trabalho e engenheiro para te orientar. Então, voltando aqui. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando há uma queda. Já falei. É o ponto de ancoragem. Atender as normas técnicas nacionais ou na sua ausência ou inexistência, as normas internacionais aplicáveis, vigentes, à época de sua fabricação e construção. Então, a NR35 atual, ela dá abertura para que a gente possa usar para equipamentos e acessórios normas europeias. Você comprou um descensor e ele tem a certificação europeia, está tudo bem. Comprou uma corda, está tudo bem. Você pode utilizar aqui. O que mais? Para a gente finalizar esse slide aqui. Ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a um sistema de inspeção. Então, tem que ter esses equipamentos submetidos a um sistema de inspeção que nós vamos falar sobre eles aqui. São basicamente três. Então, vamos lá. A seleção do SPQ deve considerar a utilização desse sistema de proteção coletiva contra quedas. Então, na seleção, na escolha, você tem que ir por esse caminho aqui. Primeiro, você vai em uma medida coletiva. A gente já conhece isso, né? Ou do sistema de proteção de contra quedas individual, que é o SPIQ. Então, SPQ fala do todo, sistema de proteção contra quedas. SPCQ, sistema de proteção coletivo. SPIQ, sistema de proteção individual. EPI e IPC, a mesma dinâmica e lógica. Nas seguintes situações. Então, voltando aqui para você que se perdeu aí. B, quando ele está falando aqui da seleção desse sistema de proteção individual, você deve seguir as seguintes situações. Na impossibilidade da adoção do SPCQ. Vou simplificar aqui para você. Tentou uma medida coletiva, não funcionou. Analisaram ali e falaram, cara, não dá para fazer a medida coletiva aqui. Então, você tem uma impossibilidade de dar a medida coletiva. Aí, você pode partir para uma proteção individual. Dois. Sempre que o SPCQ, perdão, não ofereça completa proteção. Então, assim, a medida coletiva ajuda, mas não resolve. Então, eu preciso de uma EPI também. E para atender situações de emergência. Então, assim, uma situação de emergência, putz, a gente precisa resolver isso aqui rápido. É pontual, eu posso usar uma EPI. Exemplo, eu estou construindo a medida coletiva. Então, eu preciso que alguém faça esse primeiro acesso. Uma situação de crítica de emergência. E também, situações de emergência de fato. Olha, tem uma pessoa pendurada. Eu preciso de um colaborador ali. Colaborador não, né? Um resgatista treinado. Vai acessar ali, talvez, uma ascensão, uma descensão. Vi acesso por corda. Eu estou enquadrado aqui. Então, eu vou ter um SP aqui. É um sistema individual contra queda. É disso que ele está falando. Mudando aqui. O sistema de proteção contra quedas. O SPCQ deve ser projetado para o profissional legalmente habilitado. Projetado. Então, já diz que tem que ter um projeto. Medidas de proteção coletiva tem que ter projeto. Ser projetado para o profissional legalmente habilitado. Aqui está falando do engenheiro, tá? Não confunda. O SPIQ pode ser de restrição de movimento, de retenção de queda, de posicionamento no trabalho ou de acesso por corda. Na sua tela aí, tem as imagens. Então, o que ele está falando? O EPI, senhores, aqui. O sistema de proteção individual contra queda. Ele pode ser de restrição. É a primeira imagem que você vê aqui. Estou com o mouse aqui para você entender. Ele não permite a queda. É o ideal. Uma vez que o trabalho tem que ser executado. Entenda isso. O ideal é não precisar subir. A gente buscar uma outra alternativa. Não tem jeito. Aqui é o ponto inicial. Já vai subir. Tem que usar a EPI. Não tem medida coletiva. O que seria coletiva aqui? Tem uma proteção que não guarda-corpo. Eu não preciso desse cinto. Nem desse talabarte. Não é possível. Então, é por aqui que eu vou. Mas eu tenho um sistema de restrição. Então, ele não consegue cair aqui. Tem um segundo cenário que é o posicionamento. Muita gente confunde isso. Vê os pontos na lateral do cinto e acha que aquilo é para retenção. Não. Aquilo não é para retenção. Aquilo é posicionamento. É esse cenário que você vê aqui na figura do meio. Que tem que trabalhar em conjunto com o sistema de retenção de queda. Que é o talabarte duplo aqui. Então, esse retenção de queda e esse amarelo aqui de posicionamento. Talabarte posicionamento e um talabarte duplo. Preferencialmente ancorado em pontos distintos. Quando isso for possível e não no mesmo ponto. Retenção de queda. Então, está aqui. Então, eu estou trabalhando lá e se eventualmente eu cair, eu estou seguro. Porque eu tenho um equipamento para retenção da minha queda. Que, novamente, repito, nos nossos exemplos aqui, é o talabarte duplo. Tenha essa sequência na sua mente. Começa pela proteção coletiva. Isso não sendo possível. Você passa para o EPI, SPI-Q. E você segue essa orientação. Busca primeiro uma restrição do movimento. No sentido de evitar a queda. Um sistema é aquele que trabalhe com posicionamento, se for o caso. E, por último, a retenção de queda. Quando você pensa em retenção de queda, lembrar que você tem que estar com equipamentos adequados. Com absorvedor de energia para diminuir o impacto que esse trabalhador vai receber ali no momento da queda. Vamos lá. Outros pontos que a nova NR35 traz é em relação à inspeção. Então, não podemos deixar de falar disso. Da inspeção do sistema de proteção individual de queda. Então, deve ser efetuada inspeções iniciais, rotineiras e periódicas no seu SPI-Q. Observadas as retenções do fabricante, perdão, observadas recomendações do fabricante ou projetista. Recusando-se os elementos que apresentam defeitos ou deformações. Então, está com defeito, está com deformação, não veio conforme o fabricante, tem que ser descontinuado. Não pode ser utilizado. Então, a inspeção do cinto tem que acontecer do talabarte, do taravaqueda, dos mosquetões, das cintas. Então, tudo que é utilizado ali tem que passar por essa inspeção. O que vai ser inicial, é aquela realizada entre o recebimento e a primeira utilização. A inspeção rotineira é aquela utilizada antes do início dos trabalhos. Então, sempre que você vai começar o trabalho, você vai pegar e vai checar. E a inspeção periódica, que deve ser realizada no mínimo uma vez a cada 12 meses, podendo o intervalo entre as inspeções ser reduzido em função do tipo de utilização, frequência e de uso ou exposição a agentes agressivos. Então, sim, é mínimo de 12 meses. Mas se é um equipamento muito exposto, uma planta química, você pode trazer essa inspeção para uma periodicidade menor. Então, de seis em seis meses, de três em três meses, mensal, se for o caso, nada te impede, muito pelo contrário. E o ponto final aqui, que fecha esse tema, e você não pode esquecer disso, é devem ser registradas as inspeções iniciais, periódicas, e aquelas rotineiras que tiverem os elementos de SPQ recusados. Você tem que documentar essa inspeção, principalmente quando você tem um equipamento não conforme. Essa vai ser evidência, inclusive, de que você tem uma análise coerente, uma inspeção coerente, porque vai ter itens que você vai ter que descartar, ou descontinuar, o termo que você preferir. Ou porque enferrujou, ou porque entortou, ou porque deu sinais de deterioração. Então, é nesse aspecto aqui que ela está falando a norma NR35. Principais mudanças da NR35, ponto importante. A organização deve estabelecer e implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergência de trabalho em altura, considerando além do disposto na NR1. A NR1 já fala sobre essas questões de emergência, fala sobre procedimento, mas você tem que ter um procedimento específico para a sua planta, para o seu site, para o seu negócio, para atividade de trabalho em altura, assim como você tem que ter para a NR33, espaço confinado. E outras NRs, que aqui está claro isso. Os perigos associados à operação de resgate, tem que ser contemplado lá. A equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento. Então, quantas pessoas eu preciso para cada cenário, né? Você vai ter cenários distintos. O procedimento vai definir tudo isso. Lembrando que o procedimento, ele não vai conseguir contemplar tudo. Então, quando você for executar uma atividade em altura, você vai ter que criar, talvez, um procedimento específico para aquela atividade, para aquele cenário. O tempo estimado para resgate, então isso também tem que estar lá. E aí, em conjunto com isso, tem que ter o simulado. Como que eu garanto que meu tempo de estimado, ele consegue ser aplicado? Treinando e fazendo o simulado. As técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e ou coletivos específicos. E sistemas de resgate disponíveis, de forma a reduzir o tempo de suspensão inete do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes. Isso não tinha dentro da inétrica, assim. Principalmente esse termo aqui, ó. Suspensão inerte. O que é isso? Quando o trabalhador fica pendurado, cai, fica pendurado. Esse tempo que ele está pendurado ali tem que ser curto. Então, o meu procedimento, ele tem que prever isso. Eu falo assim, olha, eu tenho que ir de forma mais rápida possível, retirar ele de lá. Por isso que é tão importante o planejamento nos trabalhos em altura, sendo pensado o resgate antes mesmo da atividade de ser iniciada. Porque isso é um projeto, aliás, isso é um planejamento. Se você pensar nisso, você pode ter, por exemplo, sistemas debreáveis. O que é um sistema debreável de resgate? É basicamente um sistema que praticamente qualquer trabalhador consegue executar, porque ele não tem que ir até a vítima. Ele consegue descer a vítima daqui de baixo, ou de um ponto específico, sem se expor. Olha, o cidadão caiu lá, o trabalhador caiu. Ele vai lá, sona um descensor, por exemplo, e consegue descer essa vítima. Então, se você não entendeu o que eu estou falando aqui, se esse termo para você não é claro, deixa um comentário aí. Se você está dentro dos nossos cursos, provavelmente você vai ter uma aula sobre isso. Mas se você está assistindo esse vídeo no YouTube, quem sabe eu não gravo um vídeo específico para isso, deixa nos comentários aí. Então, é isso. Principais mudanças, então, mais algumas mudanças aqui. E ele fala assim, as pessoas responsáveis... Opa, dividi a tela aqui com vocês. Então, deixa eu voltar aqui, né? Esse último item que eu comentei está aqui, ó. As técnicas apropriadas, equipamentos pessoais, eu coletivo, específicas e sistemas de resgate disponíveis de forma a reduzir o tempo, suspensão inerte. Eu acabei de explicar aí para vocês. Aí, aqui, as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate. Prestar primeiro socorros e possuir aptidão física e, presta atenção agora, mental. Física e mental, compatível com atividade a se desempenhar. Então, esse colaborador, essa equipe de resgate tem que passar por simulados para que ela possa saber, se conhecer, autoconhecimento, se ela tem condições, competência e condições mentais, inteligência emocional para situações de resgate. Não adianta ser simplesmente um, ó, ele treinou muito e tal, sabe fazer, mas a gente tem que fazer um simulado. E aí, assim, quando eu falo em simulado, não é você pendurar uma pessoa e ir lá resgatar ela, é pendurar um boneco, pendurar uma maca, envelope, tá? Nada que precise expor outras vítimas. Sempre que possível, indo pelo caminho do resgate debreável. É onde você não precisa expor outras vítimas. Mas, a norma deixou claro isso agora. O seu resgatista tem que ter aptidão física e mental, tem que ter saúde, né, compatível com os cenários de resgate aí da sua empresa. Então, voltando aqui, quando realizado por equipe interna, a organização deve estabelecer o conteúdo e carga horária de capacitação em função dos cenários de emergência. Bom e ruim, né? Porque a NR35 não definiu qual a carga horária para um treinamento de resgate. O que que acontece? Infelizmente, as empresas têm uma tendência a ir pela menor carga horária possível. Não fica bom. Dá para fazer um treinamento com carga horária reduzida de resgate? Dá, ué? É só você selecionar resgates mais simples, sistemas de resgate que são mais simples. Por exemplo, você não deixar para a equipe montar o sistema, né, com polias e tudo mais. Você tem sistemas que já vêm montados. Por exemplo, hoje isso é muito possível, muito acessível. Então, não vejo como ter um sistema de NR35, né? Um sistema de gestão das normas regulamentadoras sem realmente profissional com habilidade para fazer isso. Que vai conseguir falar, não, eu entendo o meu cenário, então aqui está realmente a medida de controle que eu preciso. E sair do genérico. A gente tem que sair do genérico na segurança do trabalho. E a gente tem que ser pontual, tratando cada caso como eles realmente são. Cada caso é um caso, é diferente um saia do outro. Não adianta, sei lá, nos seus treinamentos, vai ficar sempre com essa história de duas poliazinha dupla, um monte de sistema de redução de força e tal. Excelente, está tudo bem. Só que às vezes não é isso que a empresa precisa. Às vezes a situação de emergência dela é outra. Às vezes o acesso não é vertical, é horizontal. E aí, o que você vai fazer? Eu tenho que entrar, realmente acessar esse local para resgatar. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, vamos contratar uma equipe de acesso por corte para fazer um trabalho aqui de opinismo industrial na nossa empresa. Contrata. A pergunta é, e se tiver que resgatar esse profissional que você contratou, quem vai resgatar? Ah, o bombeiro. Não é o que a Norma está falando aqui. Ela está falando que quando realizado por equipe interna, ou seja, se você sabe que o bombeiro leva 40 minutos para chegar na sua planta, você tem que ter uma equipe interna, desculpa, não tem outro caminho. É a realidade. E a gente precisa entender isso. Ok? Então, voltando aqui, e por último, para a gente finalizar esse tema, ele fala sobre uma alteração na nova NR35, que é o glossário, que ele traz ali com mais detalhes o que é a proficiência. Competência, aptidão, capacitação e habilidade aliada à experiência profissional, comprovadas por meio de diploma, registro em carteira de trabalho, contratos específicos na área em questão ou outros documentos. Então, por exemplo, um treinamento que você faz de formação de instrutor, que, por exemplo, na NR, na EHS Constituição, a gente tem esse treinamento. Esse treinamento vai contribuir para você alcançar a sua proficiência. Você vai comprovar a carga horária de estudo, seja teórico ou prático. Então, você vai associar isso à sua experiência, às suas habilidades, à sua aptidão, ao seu registro em carteira, a outros trabalhos que você já fez, outros treinamentos. E aí você consegue evidenciar, de fato, a sua proficiência. Então, é isso que é o ponto. É isso. Então, esse módulo, essa aula fica por aqui. Aqui eu deixo uma tela aí com os nossos trabalhos, a EHS Constituição. Então, talvez você já nos conheça. Se não nos conhece, entra no site, no Instagram, no LinkedIn. Aqui, talvez você está assistindo isso no YouTube ou no nosso treinamento. Então, a gente tem treinamento EAD, online, sem presencial, em compra, atendendo tudo com relação social. Tamo junto, conta com a gente. E é isso. Essa aula fica por aqui. Te vejo na próxima aula. Obrigado pelo seu tempo, pela sua exposição. Deixe seus comentários aí. Até lá.